Fala soldados, aqui quem fala é tonelada com 1kg de puro FPS pra vocês Vídeo de hoje, Heroes of Generals jogando de nação soviética no modo ataque aqui com AVS com escope de 3.5 Com a rapaziada aqui no Discord, estou com o Jorge, o Gringo, o Pessivo Elias e o Kid No momento estou gravando offline esse áudio e sinta-se abraçados vocês que pediram pra me mandar salve Na próxima eu vou fazer uma anotação e vou mandar salve pra cada um, beleza? Mas primeiramente eu vou mandar um salve pra rapaziada do Discord que está sempre junto jogando Heroes of Generals Beleza? Essa partidinha está bem bacana, gurizada, espero que você escuta bastante Muita gente pediu pra me jogar de AVS com escope, então vou jogar com AVS só com escope Porque ela é muito boa, só com escope E fica com Deus e quem é teu fica bem, até mais, gurizada, até o próximo vídeo, hein? Ó, já passaram já Nossa, filha Você acha que o T-20 deixou? Rapaz Rapaz Nossa Que porra foi isso? Caralho, é esse? Mamu, todo mundo Cara, suicida mesmo, velho Caralho, caiu, pulei ele dentro Granada, cuidado E eu... irmã é A spouse porque eu amo essa... como eu amo essa... O GT... JP 98 Ele passa tudo Ele está have' A Cadê o gips? Volta aqui, Silvio. Vamos te dar uma pazada na cara. Bora parar atrás, tá caindo, né? Só joga o carro dentro lá, Dayan, e tá tudo bem. No marco, Silvio. Calma, rapaz, eu não sou louco. Eu sou louco? Eu não sou louco. Antes de eu pensar em atirar... Uma coisa no meu olho, velho. Tomara que vire aqui antes de lá. Ah, vai, velho. Ah, vai, velho. Ah, filho da puta! Não, relaxa. Eu nem tinha visto. Mas é bom que eu já fico lá. Zero, dois. Peraí, tem carro aqui não pra dar ele andar? Rouba meu carro aí. O que você está fazendo, cara? Vambora. Os caras nem estão, nem estão aqui perto. O gringo, tá como a tua... a tua DP. Gringo? Chegou ela agora? A minha tá com tudo, menos com munição. A bicha... É boa a minha. É boa a minha. É boa a minha. Precisão e... É. A minha eu deixo assim, porque eu consigo usar ela sem o tie grip. É, eu não preciso estar igualito, gente. Então, aí eu boto o Heavy-7. Violentão. Tem uns um limbo. Não, mas você agita, eu sei. Eu não sou. É. Tô dentro da cerca, velho. Isso aí arrasta no respaldo dos caras, você tá trocando tudo. Ah, meu Deus do céu. Cara, minha cara não é de choque. Eu burro do outro animal lá. Ah, tem carro aí, senhor. Sim. Eu spawnei só pra defender aqui, eu fiquei sem V. Estão indo de baixo. Estão indo de baixo. O que que eu não vou fazer? Estão indo de baixo. Ai... Agora eu vou pegar a life aí. Para. O cara tá onde o cara me matou? Mataram o cara que te matou? Não. Não sei, não sei. Ah! Tá em cima lá, ó. E na pedra, ninguém vê o cara não O cara passou em cima da pedra e não vê o cara rapaz Do lado dele Será que meu carro ainda ta indo? Sozinho Tem carro tem mais Bora P Cadê tu? Caralho Ficou um cara lá atrás Vamos embora Não sei a risca pra poder ter essa manda aqui Deve ter gente aqui Vai demigir Olha aqui Ó tem um cara aí Caralho Ficou lé É muito forte a ver essa ai Não tem nem comparação Mas não tem nem topo É muito bom Caralho Lá atrás, costa. Boa. Hum, ó o cara lá, velho. Vai na direita lá, ó. Olha a renca lá, onde eu explotei um e tem uns três. Três de vocês aí, ó. Correu, ó lá, ó. Subou na gunner, subou na gunner. Olha a batida. Ó, tudo ali no matinho, ó lá, ó. Nossa, deitou. Nossa senhora, os caras não tem nem chance. Não tem nem chance, rapaz. É isso. A arma aqui é muito forte, cara. Já jogou com a DP, Tonelado? Já, tenho ela. Já não gosto muito, né. Mô, louco. Volta aí, porra. Oi? Volta aqui. Na carona aí, ó. Tô aqui. Devagar, devagar. Cuidado com o avião, velho. Faz isso, velho. Vai dar merda. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai dar merda isso aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não derrapa não dos caras. Meu Deus. Sai de mim. Nossa senhora, não tem nem chance. Ai, meteu o louco nessa punta. Não. Não. Devei que cheio no carro. Boa. Ah, eu vou matar. Eu vou matar. Que banho. Que banho. Esse cara não tem nem chance.